Todo mundo, gente, é... Ah, já já não vamos falar da casa dos sonhos, né, Totó? A gente já falou daqui a pouco, a gente fala um pouco mais. Agora sim, a gente fala sobre esporte, porque neste sábado acontece aqui em Três Lagoas o Campeonato Aberto de Fisiculturismo e também Fitness, tá? O campeonato leva o nome de um atleta treslagoense que hoje é referência no esporte. Amado Moura, de 61 anos, foi atleta profissional de fisiculturismo. No passado, o atleta de Três Lagoas conquistou vários títulos, inclusive mundial. As dificuldades e o preconceito foram marcantes, mas segundo ele, o esporte evoluiu nos últimos anos. O nosso esporte, graças a Deus, evoluiu muito. Estamos numa... Eu nem imaginava que eu ia viver para ver isso. Estamos num patamar muito mais elevado que até eu imaginava. Então, o nosso esporte hoje é referência, sim. É referência de saúde, de longevidade de vida. Isso é muito importante. Eu gostaria muito de expor isso, porque às vezes as pessoas têm preconceitos que já foram distintos. Não existe mais. Atualmente, o fisiculturista é referência para os atletas mais novos. Para ele, o fisiculturismo é muito mais que treino. É estudo e o conhecimento do próprio corpo. Olha, no passado, eu enfrentei muito mais dificuldades do que hoje. Porque, para vocês terem uma ideia, não tinha nem internet. Então, você imagina, né? Hoje a internet, hoje ela domina o mundo. E ela, provavelmente, é uma grande evolução para toda a humanidade. Naquela época não existia internet. Então, a dificuldade era bem maior. Tudo que eu pensava em conhecimento, eu tinha que buscar mesmo estudar, estudar livro, estudar revista, para adquirir esse conhecimento, para melhorar o meu físico. Aliás, eu quero passar isso para o pessoal. O fisiculturismo é um esporte que não exige só a parte física. Existe muito a parte mental. Porque você é o que você pensa. E isso também transfere para as pessoas que têm objetivo, como perder peso. Ou pessoa muito magra também, que quer ganhar massa muscular. Ele primeiro tem que mudar a mente dele. Ele mudando a mente dele, ele consegue mudar o corpo. Foi nesse ambiente de academia que Amado Moura escreveu a sua história, passando por cima de muito preconceito, vencendo títulos nacionais e internacional. Agora, leva o nome do campeonato aberto, classificatório, que acontece aqui em Três Lagoas. É uma forma de homenagear o ex-fisiculturista que fez muito pelo esporte. No próximo sábado, atletas fisiculturistas de várias cidades de Mato Grosso do Sul estarão na disputa em busca de uma vaga para o campeonato estadual. É uma satisfação enorme, né? Eu nem imaginava que eu ia chegar a estar vivo para isso, na verdade. É um classificatório para o campeonato estadual IFBMS 2024, que vai ser realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 7 e 8 de junho. Desse campeonato já classifica também os atletas para o Campeonato Brasileiro, que já é os 55 anos, 54 anos que vai existir o Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia. Amado Moura ressalta que, simultâneo ao torneio de fisiculturismo, acontecerá o Campeonato de Queda de Braço, além de uma palestra sobre educação no esporte. Esse campeonato é um campeonato que a gente fala aberto. Isso quer dizer o seguinte, que pode vir atletas do nosso estado e estados vizinhos. Como o Trajagoas, geograficamente, é uma cidade que divisa São Paulo e Mato Grosso do Sul, naturalmente, eu estou contando, não, já tem inscrições feitas de vários atletas aqui, de várias cidades vizinhas do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul em geral. E outro detalhe, o nosso campeonato, além do Campeonato de Físico, Turismo e Fíticos, vai ocorrer também um campeonato de luta de braço, que é promovido pelo senhor Eduardo Ferreira, que é o presidente da luta de braço do Brasil, e também uma palestra do professor Tiago Cândido, vai fazer uma palestra sobre educacional no esporte. Os interessados em participar do torneio devem entrar em contato com a comissão organizadora do evento pelo telefone 67 99322 1936. O torneio acontece sábado, 20 de abril, a partir das 17h, no Espaço Buritis Evento.